Entre os dias 26 e 28 de março, a UFSM participou da 19ª edição da Expo Agroafubra, em Rio Pardo, considerada uma das maiores feiras de agricultura familiar do Brasil. O estande promoveu oficinas e minicursos e apresentou aos visitantes os projetos e ações desenvolvidas na UFSM, principalmente no setor de topografia e geoprocessamento, fruticultura e horticultura e a floricultura escola. Todos do Colégio Politécnico, além de projetos como Fenoglade, Simon Hort e CR Campeiro. A Expo Agroafubra recebeu um público de 112 mil visitantes. E primeiro, às 5 de abril, os alunos do Centro de Tecnologia participaram da 20ª edição da Semana Acadêmica. O evento contou com uma série de palestras, minicursos e apresentações de projetos. Foi uma semana intensa de muito aprendizado para os alunos dos cursos de Engenharias Aeroespacial, Civil, Elétrica, Mecânica e Engenharia de Telecomunicações e de Computação.